Música Aloha meu povo Hummm, que que é isso? É Vita? Não, 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 não É Gamecube, não é Gameboy É animal Beleza Vamos falar aqui então, tentar falar sobre ele O novo jogo, videogame portátil da Sony Que é o Playstation Vita Playstation Vita Então é o seguinte Novo sucessor aí, né, do PSP Falando que ele ia ser que nem o Playstation 3 e tal, que não sei o que Será que ele é bom? Será que ele vale a pena? Não sei Vocês tiram suas próprias... Nossa, tá sujo, né? Vocês mesmo tiram suas próprias conclusões Beleza Vamos começar pelo básico Vamos começar pelo seu design, né? O seu design, ele é bem bonito Vocês estão vendo aí, ele é um... Essa... Material aqui, chama-se Crystal Black Se eu não me engano, deixa eu ver aqui É Crystal Black E a tela dele aqui na frente é Touch E olha só, vocês já percebem que aqui no Vita foram adicionados os analógicos Sim, no PSP você não tinha analógicos Nesse aqui agora você tem... É bom os analógicos? Por um lado é Mas... Em comparação ao do Playstation 3... Nem se compara, né? Muito acostumado mais no analógico do Play, né? Dos Playstation normal, no controle normal E outra, não tem R3 nem L3, né? Pra que fazer o analógico sem R3 e L3? Ou sem DualShock? Né? Senti falta da vibração Bom, vamos voltar aqui então atrás Na sujeira Aqui também é Touch, tá? Nessa parte aqui é Touch, mas... Até agora eu não utilizei ela Essa parte aqui lembra muito uma borrachinha Mas não é uma borracha assim, digamos É uma borracha meio dura Aqui também, digamos, é a borracha A câmera, sim Ele tem câmera Uau! Ele grava e filma Tira foto em HD? Não Não é em VGA Tá, infelizmente, em VGA E aqui na frente também tem uma câmera, olha só Uma câmera dianteira Pra servir como webcam Não sei Ao certo É... Aqui atrás Aqui embaixo, aliás Você tem a entrada do carregador Digamos assim, né? Necessariamente Essa aqui é uma... Uma entrada USB Tipo O cabo conector do USB, né? Da saída do USB Não sei como é que explica tecnicamente assim E aí você conecta a fonte E aí sim ao carregador Eu não vou mostrar o carregador Porque não tá aqui, né? Então, foda-se Aqui é a entrada do fone e microfone Necessariamente não precisa de microfone O Vita já tem microfone Tá? E aqui é a entrada do... Do cartãozinho de memória dele Nessa entradinha aqui Meu Deus Aqui, ó A entradinha No cartão de memória Falando sobre o cartão de memória Puta que pariu, hein, Sony? Vamos pegar aqui O cartãozinho de memória dele Você bate o olho Putz É micro SD Estou de boa Vou pegar um micro SD Não sei quanto chega E que não sei o que Aí você vê o tamanho do micro SD Esse aqui é o micro SD normal Convencional Eles tem a mesma altura Praticamente Só um pouquinho Olha lá, ó Deixa eu ver É É só um pouquinho Vocês não estão percebendo muito a escala Mas ele é mais largo É essa a grande diferença Do cartão do Vita Sacanagem da Sony, né? E custa caro pra caralho Esses cartãozinhos É... Não é caro pra caralho Como eu tô exagerando aqui Tem cartões de 4GB De 8GB De 16GB E de 32GB O 32GB Que é um absurdo, né? Que eu tô falando 32GB Tá uma média de 240 250 reais No cartãozinho De 32GB Uma grande mancada da Sony, né? Mais fazer o que, né? Eles tão precisando de grana, né? Então vamos dar grana a eles E outra Já vou falar um defeito aqui Do Vita, né? O Vita, ele não tem memória interna Obrigatoriamente Você vai ter que comprar Um cartãozinho Mais despesa pra você Eu vou falar de um outro defeito Quando entrar no No cartãozinho Do SIM, né? Que ele é 3G Sim, ultimamente O Vita tá sendo 3G, né? Na primeira versão Que ele saiu Era exclusivamente 3G Agora ele tá Wi-Fi também Botão de volume Que é aqui em cima agora Eu não sei se o Vita Era aqui do lado Eu não lembro O R O L Que são meio chatinhos De apertar Mas tudo bem Esse aqui eu não sei muito bem Então vamos deixar de lado Deve ser algum Conector de algum acessório Aqui é a entrada do game Como é que é os games do Vita? Não são mais em CDzinhos São agora em cartõezinhos Olha, o único game que eu tenho Do Vita Até neste exato momento Né? É Eles vêm nessas caixinhas aqui, ó Ilha da puta Não cai não Aqui, ó Ele vem nessas caixinhas assim Bem pequenininhas Em relação As caixas de games Do Playstation 3 Que traz tudo certo E aqui Não tem manual E aí que vem Lógico O chipzinho Né? Os games Em geral Assim do Vita Eles utilizam Muitos recursos do Vita O touch Os controles de movimento O touch aqui atrás Então eles utilizam mais Esses aspectos Bacanas até Por sinal, né? Mas beleza Outra Já que ele é 3G Onde é que fica a entrada 3G dele? Fica aqui, ó Aqui é a entrada 3G dele Deixa eu ver se não tem mais nada Pra falar aqui Ah sim O botão liga e desliga, tá? Esse aqui O 3G dele é o seguinte Ele já vem com o cartão SIM Só que é do cartão SIM dos Estados Unidos Da ATET 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 ATET, tá? Ou seja Uma operadora dos Estados Unidos Não tem como registrar Esse chip aqui no Brasil É quase que impossível Quem conseguir é Chuck Norris Não, tô brincando Ele vem nessa basezinha aqui Né? Conectou 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 Colocou aqui Entrou e já era Ah, mas beleza Eu vou pegar um chip aqui do Brasil Não funciona Por enquanto eu acho que não funciona Eu tentei o meu aqui Não funcionou Quem conseguiu, beleza Quem não conseguiu Se fodeu Né? Porque era o seguinte A Sony Como ela é muito Filha da puta Tá aqui a caixa do Vita Certo? Aqui ele falou que daria 40 dólares A Sony Bônus de valor 8 GB Cartão de memória Claro, claro Né? Pelo menos isso E um game pra fazer download Mas olha só Você tem que se registrar No ATET Filha da puta Não tem aqueles cartãozinhos de código Pra você poder registrar Pra ganhar esses bônus Infelizmente Você vai ter que registrar Nessa ATET Filha da puta Eu não consegui registrar Então Me fudi Ainda bem que eu comprei O Mortal Kombat Né? Senão aí eu mesmo Estaria na roça Bom Essas questões de processamento Então agora eu vou mostrar Pra vocês No corte Adios Voltei Aqui pra evitar os reflexos Vai ficar um pouco escuro Tá? Eu não falei do botão PS Aqui na frente Né? Mas olha só Ele fica iluminado Ele fica iluminadinho Aqui pra vocês E agora vamos lá Essa tela principal Pela qual você tem que fazer o seguinte Puxou Já era Deixa eu aumentar o volume Cadê? Pô Tá tão escuro Que eu não consigo nem enxergar o volume Cês verem, né? Então tá aí O menuzinho do PS Vita Que bacana Minha filmadora é uma bosta Mas beleza A navegação dele pode ser Tanto em touch Olha só Que é bem mais bacana Quanto no joypad Ou no joystick Joystick No stick analógico Também pode ser joystick, né? É... Eu não sei como que navegar Assim pelo Pelo joypad Ou pelo joystick analógico Ainda Porque Saiu uma atualização, né? Do PSP Que poderia navegar Mas eu não sei como habilitar Então foda-se Eu prefiro muito mais o touch Não pode se navegar Pelo touch de trás Também, né? Mancada Aqui na frente Olha só Você tem um portal De boas-vindas Onde tem uma mulherzinha Que fica te explicando Todas as funcionalidades Do Vita É em Portuga Do Brasil Tudo aqui tá em Portuga Do Brasil O Party Essa aqui é uma novidade Esse aqui em relação Ao processador Sim Ele é melhor realmente Do que o Playstation 3 Porque você consegue Jogar e conversar Com seus amigos Ao mesmo tempo Coisa que o Playstation 3 Não faz E você também pode jogar E escutar músicas Ao mesmo tempo Coisa que o Playstation 3 Não faz Você pode ficar com Vários aplicativos abertos Ao mesmo tempo Coisa que o Playstation 3 Não faz Então em relação Ao processamento Ele é muito bom Lembra muito O iPhone Ou qualquer outro Ele lembra muito Um tablet, né? Enfim Em questão de processamento Mas em games ainda Ele tá muito primitivo Na minha opinião Todo mundo tá achando Que ele tá Idêntico ao PSP Eu Assim Eu não sei muito Ao certo Mas beleza Temos aqui Novidade também Nier Onde você pode ver O que as pessoas Estão jogando ao seu redor Sendo que aqui no Brasil Todo mundo tem PS Vita, né? Fazer o que? Amigos Numa da sua PSN Mensagens Troféus Fotos Essa aqui é a câmera no caso Operadora de rede ATT Filha da puta Navegador Web Músicas Vídeo Uso remoto Que é bem bacana Você pode acessar O seu Playstation 3 Pelo Vita E também pode jogar Alguns Alguns Jogos Do Playstation 3 Aqui no Vita No caso Eu só tenho o Shadow Tatecolossus lá, né? Gerenciador de conteúdo Mapas pelo Google Skype Ó, que legal Configurações Para usar a câmera, né? Bem legal Mortal Kombat Que é o game que eu instalei, né? Cês viram Que eu tenho, aliás E o Tune O aplicativo lá Que foi lançado, né? No Playstation 3 também Fireworks É um gamezinho Que utiliza o AR Card Que vem junto também Mas é bem legal Mas eu não vou mostrar pra vocês agora E aqui estão As quatro demos Que eu baixei E o Portal da Pintura É, se você quiser Se encarnar aí No Picasso Ai Cê vem aqui no Portal da Pintura E faz umas Pinturas deliciais Se eu filmar aqui Certo, né? Caralho Eu acho que assim Fica pior Então vou continuar Em pé Depois Bom E demonstrando também Alguns games Que tem pro Vita, né? Os que tem melhores gráficos Até agora É o do Uncharted Então eu vou mostrar O Uncharted pra vocês O que cê tá fazendo aqui, cachorro? Beleza Então a questão do processamento É muito bom O Vita Em si Ele é bem bacana Porém Ele tá ainda Muito primitivo E outra Todos os primeiros Lotes Vamos dizer assim De eletrônicos Tipo Celulares Tablets Enfim Todos esses negócios De eletrônica É sempre bom Você comprar depois Porque os primeiros Lotes Sempre são pros cobaias, né? Tipo Eles veem Os problemas Que dá, né? E E daí Depois que eles Consertam o problema É sempre assim Eu tive essa experiência Infelizmente No meu Playstation 3 E não é legal, galera Sério Eu vim aqui Yes Tudo pelo touch 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 Desculpem Eu não tenho tripé Eu sou tão pobre Como vocês estão vendo Eu sou tão pobre Que não tenho tripé Ai que dó de você Tá aí o Drake Nathan Drake Se eu não me engano Com esse cara Olha O que aconteceu Assim não dá pra perceber Já que essa filmadora É uma bosta Não dá pra perceber O quanto os gráficos São bons São semelhantes Ao do Playstation 3 Mas não são iguais Ao do Playstation 3 Ainda, né? Espero que Um dia Quem saiba Um dia Vai chegar alguém E falar Olha Igualzinho Ao dos gráficos Do Playstation 3 Desculpa E a tremeção Também É que Eu sou assim Né? Parece que eu sou Aquele Esquimau de Parkinson Beleza Aí eu vou controlando Nathan Drake Aqui Pelo stick analógico Aí vocês estão vendo Ali Olha lá Tá brilhando Aqui no lugar Beleza Vamos pelo touch Que é mais rápido Que é mais fácil Também Dá pra subir Pelo cano Ó Você comanda Os movimentos Do Nathan Pelo Pelo touch De eu falar De oito Eu não sei Se esse jogo Tá em Portuga Do Brasil Mas Foda-se, né? Eu não tenho interesse Muito assim Em comprar esse jogo Mas Assim Eu nunca tive interesse Agora vai vir Um Outra funcionalidade Do Vita Que é o sensor De movimento Vamos ver Se eu vou conseguir Vai Aê Consegui Funciona muito bem Também o sistema De sensor De movimento O touch Também funciona bem O som Do 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 Vita Também é muito bom Ainda mais Quando você coloca Um fonezinho Assim bacana Mas em comparação A Playstation 3 Esse aqui Tá muito primitivo Aliás Em comparação A PSP Tá idêntico Mais ou menos Ao PSP Em questões Assim De games E tudo que você Tiver De PSP Você pode jogar No PS Vita Só que por download Porque o PS Vita É aquele disquinho Lá Comprado Pelo Pela Playstation Store Foi-se 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 Corte Nathan Corte Vagabunda Aê Vanata Tem uma coisinha Aqui pra pegar Vai filha da puta Não Ah então é isso aí Vale a pena Você comprar um Vita Seguinte Eu Comprei o Vita Porque eu sou sonista Sempre fui né Eu sempre fui sonista Na minha vida inteira Infelizmente Por que eu digo Infelizmente Porque Assim Acho que a Sony Era muito mais Por um lado Hardcore Se eu não me engano Se eu estiver falando Merida Por favor Eu acho A Nintendo Muito mais bacana Em questão de games Porque ela explora Bem mais O modo casual Eu gosto Bastante mesmo De games casuais Mas aí parece que eu me sinto preso Ao PSP Ao Playstation Do que a Nintendo Eu gosto da Nintendo Não tem nada contra Mas ultimamente a Nintendo Caiu Com aquele Nintendo Wii Eu achei a Nintendo Wii Uma verdadeira vergonha Desculpem falar isso Mas o 3DS Já deu uma revertida em tudo Então Em relação Assim A Não vai Em relação Assim A comparação Filha da puta Do 3DS Ao PS Vita Qual que vale mais a pena Eu acho que vale mais O 3DS Que ele tem uma tecnologia Mais bacana Assim Um 3D O que vale mais No 3DS Claro O 3D Mas Sei lá Fica cabimento De cada um Tá Eu não sei o que eu falei aqui Mas Eu acho que eu falei Muita merda Com certeza Não é de hoje Eu acabei Acho que confundindo Mais a cabeça de vocês Então vale a pena Comprar o Vita ou não Vale Pra mim Vale a pena Comprar o PS Vita É um game Muito bacana A bateria dele Eu não falei da bateria A bateria dura Umas 4, 5 horas Então assim Se você comprou um 3DS Ah, eu tô arrependido De ter comprado o 3DS E não o Vita Você não perdeu Tanto assim Né Em relação Ah, agora vai ser foda Acho que eu vou até parar O site tá bem pra cá Então Vale a pena O PS Vita Vale Se você tiver um 3DS Você não perdeu muita coisa Enfim, tá Mas por enquanto O PS Vita Tá muito idêntico Ao seu antecessor Infelizmente Ainda, né Vamos esperar pra ver É isso aí galera Valeu Desculpa a confusão Que eu fiz na cabeça De vocês Eu sei Eu tenho certeza disso É nozes O PS Vita